Tá na hora de ir embora, vou voltar pro mundo lá fora Fiz muitos amigos aqui, meu Deus eu quero sair Sou muito feliz aqui, meu Deus eu quero sair Tudo que eu quero é meu fim de pôr, sei que o tempo apague esse meu amor Tudo que eu quero é ficar aqui pra sempre, pra sempre Tudo que eu quero é meu fim de pôr, sei que o tempo apague esse meu amor Tudo que eu quero é ficar aqui pra sempre, pra sempre Nossa infância eternizada, com a saudade mal morada A temporada será lembrada, pelas estrelas e as toalhadas Tudo que eu quero é meu fim de pôr, sei que o tempo apague esse meu amor Tudo que eu quero é ficar aqui pra sempre, pra sempre Tudo que eu quero é meu fim de pôr, sei que o tempo apague esse meu amor Tudo que eu quero é meu fim de pôr, sei que o tempo apague esse meu amor Tudo que eu quero é meu fim de pôr, sei que o tempo apague esse meu amor